Quanto segredos vão estar, muitas coisas regularam, sem confesso, meu Deus. Quanto segredos vão estar, muitas coisas regularam, sem confesso, meu Deus. Eu, eu quero tentar dançar, nós saímos sem falar, isso é quebrio, vai pra ir. E há pouco, quando tem nossas, duas lágrimas no ar. E há pouco, quando tem nossos, duas lágrimas no ar. E a mente silenciosas, do bizarro de bechosas, os teus lá-me esperar E a mente silenciosas, do bizarro de bechosas, os teus lá-me esperar E a boca, quando for visto 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 É um sábio, um sábio, um sábio. 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 É um sábio, um sábio. É um sábio, um sábio, um sábio. É um sábio, um sábio. É um sábio, um sábio. É um sábio.